Música Esta é a quarta temporada do Desafio Profissão. Um programa da equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do NACE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje falaremos sobre o profissional do museu, o museólogo. E para isso, conversaremos com a Juliana Monteiro, que é graduada em museologia pela Federal da Bahia e é especialista em gestão pública pela FESP. É mestre em ciência da informação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. É professora do curso técnico de museologia, ETEC Parque da Juventude, Centro Paula Sousa, desde 2010. Atualmente é consultora freelancer e também voluntária em projetos WIC, voltados para a área cultural. E a Maria Lúcia Botalo, graduada em História pela USP, doutora em Ciências da Informação e mestre em Artes, ambos pela Escola de Comunicações e Artes da USP. É museóloga formada pelo Instituto de Museologia de São Paulo, da FESP, com especialização em documentação museológica e gestão institucional. É diretora técnica do Instituto de Arte Contemporânea, criou, implantou e coordena a pós-graduação em museologia, colecionismo e curadoria do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Eu agradeço a presença de vocês. E podíamos começar com um caso, uma situação inusitada, até engraçada, a respeito da profissão. Olha, eu acho que a situação engraçada que a gente tem, para contar logo de cara, é justamente essa ideia que as pessoas fazem do que é o profissional museólogo, que é esse profissional que vai ficar só tirando pó de coisa velha, dentro de museus que quase ninguém entra, ou daquele especialista que vai ficar trancado numa sala, enfurnado em livros também cheios de pó. Então, acho que esse é um estereótipo engraçado, assim, da nossa profissão, e que geralmente não corresponde à realidade, né? Acho que esse é um primeiro ponto. Quer dizer, não é um cara que fica só lidando com coisas do passado com pó. Não, não. Quer dizer, mais passado que a gente imagina. Você tem alguma também? É, ao contrário. Muito próximo a gente, por exemplo, em museus de arte contemporânea, ou lidando com arte contemporânea, as pessoas se espantam, porque a ideia mesmo de que você vai mexer com coisas velhas, e mexer com a memória, na verdade, é mexer com coisas muito atuais. Então, o profissional de museus, além de lidar com essa questão, de tentar quebrar esse estereótipo, ele também trabalha muito vinculado à área de comunicação, né? Porque você, sobretudo, tem que lidar com o público, né? E cada vez mais as pessoas vêm aos museus. A gente tem tido experiências de longas filas nos museus, que também é um fenômeno bastante recente, e de uma renovação da ideia e da importância do museu contemporâneo, né? O que faz um museólogo? Qual é o trabalho, ou quais os principais trabalhos deste profissional? Olha, o museólogo, ele pode ser um profissional que pode atuar em várias áreas. A maior parte das vezes, a gente pensa de imediato, que ele vai sempre trabalhar em museu, ou fazendo documentação de acervos, ou trabalhando na montagem de exposições e coisas do tipo. Mas isso vai depender muito do interesse da pessoa, dentro da área da museologia, que é muito vasta. Como a Mari Lúcia falou, hoje existe uma diversidade de instituições e uma preocupação de atuação em várias frentes. Então, o profissional museólogo pode trabalhar com áreas educativas, dentro e fora do museu, pode trabalhar em projetos de memória institucional, que não necessariamente vão ter um acervo constituído, pode trabalhar com projetos que envolvam o trabalho com o território, por exemplo, trabalhando ali questões de referenciais de memória, com comunidades, etc. Então, esse profissional é muito diversificado. Não tem como a gente falar, o museólogo só atua nisso ou naquilo. Qual a diferença de um museólogo para um historiador e um arqueólogo? Já que você fez história em primeiro momento. E trabalhei também com arqueologia, no Museu de Arqueologia. Aqui da USP. Na verdade, dependendo da formação, essa sua formação primeira te ajuda a lidar com aquele objeto de interesse do museu. Mas, na verdade, o museólogo trabalha em parceria com esses especialistas. No âmbito do museu, o museólogo tem uma série de atividades que são essas atividades aplicadas, o que a gente chama de museografia ou a museologia aplicada, que são um pouco do que a Juliana falou. Quer dizer, você tem uma série de formas de tratamento da informação, gestão da informação, você tem ação educativa, você tem os projetos de montagem de exposições, você tem a área de conservação, que é uma área por excelência também da museologia. Não o restauro, mas a conservação preventiva. Quer dizer, como é que você vai expor alguma coisa de maneira a minimizar os danos dessa exposição. Enfim, tem uma série de questões que são próprias da área da museologia. E, como ela falou, podem ser implantadas em qualquer tipo de instituição de memória. E, às vezes, nem de memória. Tem muita galeria privada empregando museólogos. Agora, o historiador, o arqueólogo, eles trabalham com um tipo de conhecimento muito específico. Quer dizer, digamos que estejamos, sei lá, num museu como o Museu Paulista, que trabalha com história, história da independência, história republicana. O Paulista é o Museu de Piranhas, conhecido como o Museu de Piranhas. Isso. A gente vai trabalhar em parceria com esse especialista que, hoje em dia, a gente chama de curador. É um curador diferente daqueles de exposições, é um curador de coleções. Então, ele vai conhecer a fundo cada um daqueles itens da coleção e qual a importância deles na elaboração, inclusive, de um discurso sobre aquela questão. Então, isso, eu vou aproveitar o Museu de Piranhas e vou perguntar. Eu fui no Museu de Piranhas quando criança, estudante, acho que hoje ensino fundamental, e vi lá as peças e acredito, agora ele está fechado por uma reforma muito longa, que eu vou encontrar as mesmas coisas agora. Não sei se eu estou errado. Qual é a função do museólogo? Podem me contradizer, claro. Qual é a função do museólogo num museu como esse que pega um período histórico específico do país? Olha, em um museu desse tipo, o museólogo vai atuar justamente nessas frentes de documentação, ação educativa, em parceria com os historiadores, com os educadores. Vai ajudar, por exemplo, na parte da exposição que você citou, né? O museólogo que estiver responsável pelas coleções vai colaborar com vários profissionais para verificar se as peças estão em boa condição, se as peças têm possibilidade de continuar na exposição ou se precisam ser retiradas de alguma forma. Para serem restauradas. Para serem ou mandadas para restauro, ou até mesmo serem retiradas de exposição para um efeito de pesquisa interna, ou alguma coisa assim. Então, acho que numa instituição desse porte, em outras instituições de outros portes também, esse profissional vai sempre atuar com outros, porque o museu funciona como um sistema. Todas as partes estão interligadas. Então, o museólogo não atua sozinho, como a Mari Lúcia falou. A gente atua o tempo todo conversando com os colegas, vendo o que é possível fazer dentro de uma perspectiva institucional, mas sempre olhando com esse cuidado para as coleções e para todo o resto que acontece dentro da instituição que tem esse peso para a manutenção dessa coleção e para a atenção com o público. E pegando outro exemplo, o MASP de São Paulo, também é um museu conhecido nacionalmente, ele tem mostras diferentes no ano. Às vezes, traz o seu, como chama? O seu estoque, o seu acervo, isso é a palavra, o seu acervo, que é bastante importante e grande, e às vezes traz uma mostra de um grande pintor ou escultor ou de um período. Qual é a função do museólogo em um museu como este? Que é muito dinâmico, né? Bom, sempre é isso. A gente tem que lembrar do sistema de ações museológicas, né? Então, uma coisa vai impactando na outra. Receber uma exposição, você tem dois tipos. Tem aquelas que vêm de fora, com uma curadoria pronta, né? É uma exposição já montada. E outras que vão ser elaboradas dentro do próprio museu. Então, a gente tem uma parte importante que os museólogos atuam, que é, nesse caso das exposições temporárias, a gestão de risco, que a gente chama. Então, nós vamos cuidar, por exemplo, de todos os trâmites relacionados à importação ou exportação de bens, exportação e importação temporários, né? Todos os trâmites junto aos curadores, também para pensar questões de espaço. Uma exposição nunca é igual aqui ou na sala ao lado. É sempre uma questão distinta. E faz também o gerenciamento de todas as equipes que trabalham nesse processo, né? E, em alguns lugares, quer dizer, no MASP você está falando de um museu que é grande, é estruturado, tem áreas instituídas que lidam com isso. Quer dizer, desde a checagem de todo esse material, todo o estado de conservação, tem uma parte que a gente faz que é de laudos de estado de conservação. Existem momentos em que o museólogo ou algum especialista, né? Algum trabalhador do museu treinado para isso, faz o acompanhamento dessa obra desde o momento que ela sai do museu de origem até a instalação no museu de empréstimo, né? Que a gente chama o trabalho de courrier. Tudo isso tem que ser verificado, se não feito pelo museólogo, ele tem que ser supervisionado em algum momento pelo museólogo, né? E a gente vai ter uma outra circunstância que é um pouco diferente dessa dos grandes museus, ou dos museus mais estruturados, grande nesse sentido, né? Que são aqueles museus, pequenas curadorias, pequenos museus, nas quais o museólogo vai fazer todas essas coisas e, às vezes, até a curadoria, né? Sim. Então, vai ter que também cumprir outros papéis. Por isso, é interessante você ter uma ligação com a questão com a qual o museu lida, né? Quer dizer, se você está num museu de história, é importante que você conheça aquele métier. A gente tem museus que... os mais tradicionais de história, arte, arte contemporânea, mas a gente tem museu de microbiologia, a gente tem museus... Museu de energia. Energia. Museu de anatomia veterinária, museu de futebol, quer dizer, tem os museus mais distintos. Então, é importante... É, eu lembro que eu quis ter museu do telefone em Atibaia. Todo museu tem um museólogo? Olha, eu acho que a resposta mais direta é não, né? Porque, realmente, no nosso país existem muitas instituições e, às vezes, a maior parte dessas instituições está localizada em centros que estão distantes das capitais ou de centros de formação. Então, ainda são instituições que, muitas vezes, não têm um museólogo na casa, né? Mas possuem auxílio, por exemplo, de algum museólogo consultor que vai até lá, orienta a equipe, né? Esse, em alguns casos. Mas ainda é uma realidade que... Essa ausência do profissional em instituição ainda é uma realidade bastante forte, assim, dentro do Brasil. Eu acho que é uma questão que, talvez, os cursos de graduação que estejam... Que já surgiram, na verdade, né? A partir da metade da década de 2000. Isso... Espero que eles ajudem a minimizar um pouco essa situação. Agora, por lei, deveria ter. Ah, é? É. Por lei, é obrigatório que todo museu tenha um museólogo. E tem mais, né? Tem uma outra lei agora que diz que toda cidade com mais de 6 mil habitantes, é isso, João? Ah, agora eu não lembro o número. É um número X, quer dizer, uma cidade que não é muito grande, talvez, não sei, mas, quem sabe, 60 mil habitantes, tem que ter um museu. Dá para ter museu de tudo? Ah, dá. Dá para ter museu de tudo. A gente tem os museus mais curiosos. Assim como a gente tem as coleções mais curiosas, tem os museus mais distintos. Por exemplo, a gente tem, na Croácia, um museu dos relacionamentos terminados. Então, é muito curioso isso. A gente aqui no Brasil tinha, até pouco tempo, um museu que eu acho incrível, que era o Museu da Língua. O Museu da Língua que é algo... Que pegou fogo, infelizmente. É, infelizmente. Uma atração... Mas é algo complexo, abstrato, como é que você define uma coisa dessas? E muito moderno, não é nada de velharia com pó. Sim, nada. Ao contrário. Que é importante também. Ao contrário. Então, dá sim, dá para ter museu de tudo. A base do museu é a ideia de preservação e ainda calcada muito na ideia de coleção. Ainda quando as coleções referenciam o intangível, o patrimônio intangível, né? A gente tem no Brasil uma lei muito interessante, muito contemporânea, que protege o patrimônio material, né? Então, você pode ter museus que se preocupam com isso também. É, eu lembrei agora do Museu da Pessoa. Sim. Né? Que capta... Vozes, né? Vozes, não só das pessoas que tenham uma expressão, como comuns também. Eu acho interessante esse argumento que a Mari Lúcia trouxe, porque mostra muito assim, que o museu, ele é um espaço onde as pessoas, elas podem se questionar sobre a sua memória, elas podem encontrar outras pessoas para conversar sobre isso. Então, essa ideia de que a gente pode ter um museu de tudo é porque, de fato, a nossa memória, que é a matéria principal dos museus, né, ela pode ser uma memória que vai ser ativada por, basicamente, qualquer coisa. Então, a partir do momento que você traz esse recorte da realidade, ah, uma memória dos relacionamentos terminados, uma memória da energia, uma memória da história de São Paulo. Da imigração. Da imigração. Não, tudo é possível de você ativar como uma ferramenta de trabalho de memória, né, e essa memória pode ser afetiva, pode ser política, pode ser uma memória histórica. Então, eu acho que os espaços museológicos são esses lugares, cada vez mais, que vêm sendo trabalhados como espaços de engajamento, de diálogo, né, de você questionar um pouco essas grandes narrativas. Eu acho que, cada vez mais, os museus, e os museólogos, principalmente, né, porque os museus são feitos de pessoas que trabalham lá, têm se preocupado muito com isso, assim, de se afastar cada vez mais dessa ideia de que o museu é uma coisa intocável, de que a gente só deve falar de grandes feitos ou de grandes personagens. Então, ter museu sobre tudo ou sobre qualquer coisa... Sobre a cultura humana, na verdade. A cultura humana é isso, é dar voz a qualquer coisa, né, a qualquer grupo, porque a gente não precisa falar só da história dos vencedores, digamos assim. Legal. Quando eu falo cultura, vamos esclarecer, é aquilo que os homens fazem, não a alta cultura, música, arte, literatura, é cultura aquilo que os homens, seres humanos fazem. Então, o museu, hoje, a concepção é algo mais vivo, né? Sim. Na verdade, sempre foi, né? Sempre foi? Sempre foi. Mas a imagem que se tinha não era essa. Eu estava procurando informações e descobri que os Estados Unidos têm mais de 30 mil museus, dos mais variados tipos. e o Brasil tem por volta de 3.500 museus. Em pensando que esses dois países foram invadidos no mesmo tempo, mais ou menos, por que essa diferença? A gente consegue explicar? Olha, eu tenho uma teoria, né, os museus foram muito utilizados, sobretudo no final do século XVIII, XIX, como formas de afirmação dos Estados nacionais, né? Se você for ver os Estados que, por exemplo, Rússia, França, Inglaterra, Alemanha, esses países ou algumas nações que foram surgindo, eles investem em algumas questões que são simbólicas, né? E o museu, ele acaba, nesse momento, sendo algo bastante importante para a afirmação das nações, né? Enquanto tal. Agora, a gente tem uma história muito diferente. Embora a gente possa dizer aqui que no Brasil, o museu, ele, desde que o Brasil surgiu como nação, a gente também tem um museu. Na verdade, o museu precede a universidade no Brasil. A gente tem primeiro um museu, né, que ele surge, que é o Museu Nacional, né, que está lá no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, ele surge um pouco desse interesse que tinha a família real em conhecer esse lugar. Então, enfim, é uma história um pouco longa, mas ali nasce a pesquisa no Brasil. Quer dizer, o museu é um lugar também de estudo. Sim, fundamentalmente, exatamente. Quer dizer, não é só a preservação por si só. O que justifica a preservação, esse interesse do objeto, no começo só cultura material, hoje está mais estendido. Mas, sobretudo, essa ideia de que essa materialidade nos permite processos de atualização de memória, como a Ju falou muito bem, e de revisão de outras questões históricas, artísticas, etc. Quer dizer, o documento, ele tem essa capacidade de testemunhalidade, né? Então, isso é muito, talvez, o grande métier do trabalho do museólogo, é lidar com cultura material, que é alguma coisa bastante complexa, né? É um documento que você precisa de uma série de recursos para elaborar um discurso a partir dele. Ele não fala por si, né? Falando de mundo contemporâneo, eu vi que você trabalha, se eu entendo direito, assessora do Wikipédia, é isso? Sim, sim. E a internet, né? Hoje o acesso, ela vem auxiliar ou atrapalhar a ideia do museu? Ou seja, hoje eu não preciso ir no museu para ver, museu não é bom, museu, mas ver, apietar, eu ponho uma tecla e vejo, apietar na minha casa. Isso atrapalha? Olha, eu acredito que não. É. Justamente pelo fato de que a internet, né? As mídias digitais, as redes sociais, elas auxiliam os museus a atingirem novos públicos que antes eles não tinham essa capacidade de alcançar. inclusive públicos que muitas vezes são considerados mais difíceis, como o público infanto-juvenil, por exemplo, né? Agora, uma coisa importante dizer, a partir do momento que a gente vê a internet como uma oportunidade, os museus também precisam se preparar para isso, né? Quer dizer, não é só ter um site com algumas informações, tem toda uma gestão da informação que precisa estar sempre atualizada, interessante, a linguagem tem que ser adaptada também para esse novo público, né? Que muitas vezes não é o público presencial. Então, eu vejo muito o universo da internet como um universo de soma, né? Muitas vezes o público da internet não é de fato mesmo o público que vai aos museus, mas os interesses são distintos. E um não exclui o outro. São dois públicos que se complementam, né? E acho que é uma realidade muito forte, os museus não devem temer isso, devem abraçar essa oportunidade para justamente extrapolar, muitas vezes, o que não é possível fazer dentro das paredes físicas, digamos assim. Podemos falar agora um pouco do mercado de trabalho, né? Existe oportunidade de trabalho para as pessoas que querem trabalhar nessa área, quais são as distâncias de formação? Então, eu, pelo que eu tenho visto, esse é um... Porque eu trabalho com formação, a Ju também, a gente trabalha em âmbitos diferentes, né? A formação que eu trabalho é, em nível de especialização, é uma pós-graduação. E as pessoas que vão lá, elas vão atrás de informação para atuar. Não necessariamente em museus, como a gente falou lá atrás. As pessoas querem atuar nessa área, no âmbito da cultura. E, então, o que eu tenho visto é um mercado em expansão, né? Diferente de outras áreas mais tradicionais, que já estão mais esgotadas, né? Você tem mais dificuldade de colocação. Nessa área, se você estiver disposto, você entra com rapidez e vai galgando outras perspectivas. Posso te dizer, por exemplo, uma das áreas que absorvem muita gente são os educativos, né? Educativos de museu, educativo da Bienal. E isso te permite, minimamente, entrar dentro... Entrar... Entrar, desculpa. Entrar nessa estrutura e conhecer como ela funciona, como ela opera e ter novas oportunidades. Desculpa, desculpa. Como você vê isso? Você trabalha numa escola técnica, formando técnicos nessa área. Como você vê isso? Olha, eu vejo da mesma forma que a Mari Lúcia, né? Em cursos técnicos, a gente tem uma composição de classes que é muito mista. Então, tem desde alunos que estão saindo do ensino médio e que estão querendo saber se museologia é o que eles querem realmente para a vida. Tem pessoas que terminaram o mestrado ou terminaram a graduação em História. A gente tem muitos alunos que vêm da História e das Artes também. E tem pessoas que já estão perto da aposentadoria e querem também agregar mais alguma coisa. Tudo junto ao mesmo tempo? Tudo junto ao mesmo tempo. É um desafio interessante da aula para esse tipo de turma, né? E o que eu vejo é também isso. É um universo que não se prende só aos museus. E a gente faz sempre questão muito de falar isso, principalmente para os técnicos, né? Que vão sempre trabalhar sob supervisão de um profissional museólogo. Porque ele não tem autonomia do profissional museólogo. São profissionais distintos. Então, a gente sempre reforça muito isso. Não fiquem presos só ao universo do museu, né? Porque tem projetos culturais que estão acontecendo. Os educativos costumam também absorver essa leva de profissionais que se forma. Também tem os projetos que são relacionados à catalogação de acervos. Ou até mesmo a montagem de exposição e a montagem de centros de memória, centros de documentação. E muitos outros projetos que muitas vezes a gente nem passa, assim, pela nossa cabeça de imediato, né? Também tem um universo que é bem interessante, que às vezes nós somos chamados a contribuir. Que é o universo, por exemplo, da elaboração de publicações sobre memória institucional. Isso também é um universo que existe, é um pouco mais... Que também é um campo dos historiadores, né? Que também é um campo dos historiadores. E muitas vezes esses técnicos também são chamados a contribuir nessa parte, né? Da pesquisa, do levantamento de dados, na construção desse texto, na pesquisa iconográfica, atrás de imagem, né? Que vão ser usadas nessas publicações. Então, o campo realmente é vasto. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão. Desafio Profissão